É isso, gente. Vamos para mais um Fala Até Rápios. E hoje eu vou falar da série FIM, que está no ar na Google Play, em 10 episódios. É baseado no livro da Fernanda Torres, que eu já comentei aqui. E ela mesma fez o roteiro dessa série, que conta, como a gente lembra lá, quem viu lá do livro, quem quiser pode ler, a vida de, conta a história de Ciro, Neto, Silvio Alvo Ribeiro, cinco amigos que desde a juventude até a velhice, entre encontros e desencontros, estão juntos. E a série vai da década de 60 até 2012, de Idas e Volta, ou seja, presente, passado e futuro, tudo junto, ali misturado, boas cenas, e que conta a história de todos. Tem sexo, tem drogas, tem liberdade, as angústias, os medos da vida, tudo aquilo que, traições, descobertas, a vontade de fazer algo, a vontade de não fazer algo. Então, toda uma situação que envolve os cinco amigos, e depois as namoradas, as mulheres, que vão ali entrando, os outros amigos, então todos vão ali se entrelaçando nessa história, que vai da década de 60 até o século XXI. Então, acontecem muitas coisas. Deixa eu ver aqui. Há discussões, eles lutam pra conseguir o que querem, né, que estão sempre unidos de alguma forma, na alegria, na tristeza, na desgraça, na tragédia, né, e aí vai acontecer o quê? Todos os cinco morrem. É, exatamente, né, fora os outros também acabaram morrendo alguns personagens. Mas os cinco amigos morrem, então isso é pra dizer o nosso final, né, que nós também vamos morrer. Ou seja, a série basicamente fala disso, do fim. E aí nós temos que lembrar que não tem como evitar isso. Ou seja, hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, todos nós vamos ter o nosso fim. E é muito bem retratado isso, né, as angústias. Então aí a gente pode morrer como? É como assim na série, né? Tem o assassinato, tem o suicídio, tem a doença, né, o que mais? Tem o infarto. Então, podemos morrer de várias formas. A ilustração de época é excelente, né, de todas, né, tem cenas ali de cargos da década de 80, na rua, nas ruas, né, a gente percebe que não é lá nos estúdios Globo, é realmente coisa que fizeram. Então é uma produção muito bem feita. O roteiro, ele vai da emoção, do humor, da tragédia, né, do sentimento, da leveza. Tem tudo isso misturado, essa história, que representa, e assim é pra nós refletirmos, como que nós vamos andar, como que nós vamos chegar no nosso fim, que nós não sabemos como vai ser, de que hora que vai ser. Então, é, e aqui é legal porque na história dos cinco amigos, cada um morre de uma forma diferente. É, e tem coisas que de repente, nossa, morreu daquela forma. Então, coisas que nós não temos como controlar, não tem. A morte não tem como controlar. Se nós ficarmos doentes, ainda na cama, ainda, talvez haja ali, né, a gente sabe que já vai. Mas, quando nós estamos bem, relativamente bens, bens, nossa, eu vou jogar no futebol, relativamente bem, e de repente, bum, a gente morre do nada, né, tipo, sei lá, tem um infarto, atropelado, então, realmente é isso. A vida tá aí, mas o fim também tá aí. A morte também tá aí, essa aí conta bem isso, né. Nós temos que destacar toda essa produção, vale muito a pena. São dez episódios que passam rapidinho, né, principalmente contando as estruturas. Todo episódio tem uma história, todo episódio acontece algo que vai nos envolvendo, e a gente quer saber como que vai acontecer. Eu queria o livro, né, tem um pouco de mudança do livro, né, que algumas coisas são diferentes, mas nada que diga, assim, que a gente pode dizer, ah, nossa, né, o livro é melhor, os dois são ótimos. Tanto o livro como a série são excelentes e vale a pena, né, porque é muito bom. E destacando o Bruno Mazeu, Marjorie Estiano e Fábio Assunção, sem desmerecer os outros atores que estão ótimos, mas esses três são realmente brilham na tela o tempo inteiro. É isso, gente, curto, fim, dez episódios na Google Play, vale muito a pena, vale a pena pra quem não lê o livro, né, leia o livro, veja a série ou veja a série e leia o livro. É muito excelente, é isso, gente. Pena que acho que não vai ter segunda temporada, porque, né, morreram, todos morreram. A não ser que invente alguma coisa do passado, ou mais histórias do passado, não sei. Mas, basicamente, não haverá segunda temporada, porque é o fim de todos. E assim como será o nosso no futuro, ou hoje, ou, quem sabe, daqui a pouco. É isso, gente, fiquem no nosso vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e voltaremos em qualquer momento, com mais do que? Fala, terráqueos! Fui. Obrigado.